Hello galera, a Gigi Almeida na área. Gente, eu tava aqui pensando, aqui em Doce Horizonte acontece tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa, que poderia ser uma... novela. E eu, com a minha cabecinha super criativa, pensei ainda mais. E se realmente tudo fosse uma novela e todos fossem atores e atrizes? Não, não preciso explicar muito não. É piração mesmo da minha cabeça. Eu acho que com a galera daqui a gente teria vários erros pra lá, os engraçados. Uma que eu acho que iria errar muito é a irmã Rita. Por ela gostar de tudo certinho, tudo arrumadinho. Ah, e outro que eu acho que também iria engasgar é o Gustavo. Mas é claro, com charme. Principalmente naquelas cenas românticas. Agora um que eu acho que não iria errar nunca é o... Silvestre. Eu acho que o meu irmãozinho lindo também teria seus momentos de... Ops! Nossa! Doce Horizonte deveria realmente virar um novelão. Aquele cheiro de aventuras, romance, drama, acontecimentos emocionantes. E algo do tipo... É... Eu esqueci que eu ia falar... Ah, tá, lembrei. É claro que o vilão também teria algum erro. O vilão não iria ser impune, né? Leonardo. É melhor encerrar por aqui, antes que eu engasgue e comece a falar tudo errado aqui. Mas é claro que tem uma coisa que eu não esqueço nunca. Hashtag SBT me contrata.